Música 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 Não, não, não. Me afeu volar, sim, nem traz a me raça, me raça, me raça, me raça, me raça, Não existe aí que os alemões que a me faz a rar, Eu sei que é o meu amor Eu sei que é o amor Que não esteja englandeça Bom dia de�� se casar Eu sei que é o meu amor O que é isso? O que é isso?